Será que o passado e o futuro estão mesmo se coletindo? Somente Crônica tem o poder de controlar o destino e o tempo. Pretendo retroceder o tempo ao início e recomeçar a história. Que a nova era comece. Os exércitos de Raiden nos enfrentarão e perderão. Estamos na merda agora. Precisamos encontrar a fortaleza da Crônica e atacá-la o mais rápido possível, antes que seja tarde. Defenderemos a Crônica e ela descreverá a história. Ipica yei, não é, não? Sabe quem eu sou, irmãozinho? Falso. And what we do Conecora. Itarett ISALải, não há culpa, sembrar. Summete. Não há culpa para os Rodrigados ports. Letividiria. No caminho para nós. Eram. Antes, não há culpa. Não há culpa para nós. Arbeitlarda. Obrigado.